Olá pessoal, tudo certinho com vocês? Hoje o papo é sobre esmaltes Muita gente chega até mim porque descobre através do blog ou através aqui do canal que eu tenho alergia a esmaltes e sempre chego assim desesperada Andresa, e agora eu estou com alergia a esmaltes? O que eu faço? Pelo amor de Deus! Gente, eu também fiquei assim no dia que eu descobri E vou falar a verdade para vocês que eu não imaginava que fosse esmaltes Sabe por quê? Porque as características da reação alérgica ao esmalte é muito diferente do que a gente imagina Eu imaginava assim, ó Ah, se um dia eu tiver alergia a esmaltes eu vou ter um problema na minha cutícula Ah, minha unha vai ficar estranha, alguma coisa assim E na verdade não é nada disso em geral que acontece com as pessoas Na verdade o que acontece quando a gente tem alergia a esmalte Estou sentada igual o Buda aqui, ó É o seguinte, aparecem alergias no rosto Isso mesmo, gente, a alergia é no rosto Normalmente é num lugar assim, onde você põe muito a mão Então se você, tipo eu, que faço maquiagem todos os dias, né Mesmo quando eu vou passar pelo menos o filtro solar Então o contato da minha mão com a minha pele é muito frequente, né O rosto, às vezes até de apoiar, de trabalhar assim, não sei o quê Então a gente acaba encostando E aí acontecia o seguinte, eu comecei a ter umas reações alérgicas no meu pescoço Nas minhas maçãs do rosto, no olho, na pálpebra Minha pálpebra começou a ficar inchada primeiro Um olhão assim, tipo, de sapo Um olhão inchado e descamando A minha sobrancelha, que assim, ó Nos vãozinhos dos pelinhos, parecia que tinha uma pelinha, sabe? Tipo uma caspinha Era isso E aí eu não imaginava que aquilo poderia ser do esmalte Eu comecei a pensar Nossa, o que será que eu tô usando? O que será que pode ser? Nossa, eu mudei o creme E aí eu tentava ficar imaginando tudo aquilo E não era nada de diferente Eu tava usando as coisas tradicionais que eu já usava Aí, por coincidência Eu sempre me cuido com um dermatologista Pelo menos a cada, assim, seis meses e tal Eu vou lá dar uma olhada na pele Ver o que pode fazer Eita, da, da Só que aí coincidiu E aí, eu tinha acabado de passar Um esmalte que eu, na época Eu tinha acabado de voltar Da minha primeira beauty fair Deve fazer, tipo, uns cinco ou seis anos isso Eu tinha ganho um esmalte da Ai, gente Acho que era a turma da Mônica Era um personagem infantil Você imagina a criança usando esse tipo de esmalte Não que eu esteja criticando a empresa, tá? Mas eu tinha acabado de passar Um esmalte No dia seguinte Era o dia da minha consulta O meu rosto, gente Parecia que eu tinha jogado Alguma coisa quente no meu rosto Tinha aqui, assim, ó Bem aqui, assim, nessa área Umas placas Totalmente descamando Parecia que eu tinha Realmente uma reação alérgica Muito severa Aí, a minha dermatologista Olhou e falou Andresa Isso aqui é dermatite de contato Só pode ser esmalte Vamos fazer um teste Vamos ficar sem usar esmalte por um mês Morri, né? Imagina eu, blogueira Que queria usar aquelas cores neon muito loucas E não podia usar mais nada por um período E aí começou a minha saga Em procurar esmaltes Que fossem hipoalergênicos Na época, gente Não existiam tantos esmaltes assim ainda Como existe hoje Graças a Deus, né? Porque eu já fiz mó campanha aí no meu blog Porque todas as marcas nacionais Virassem hipoalergênicas Porque hipoalergênico, gente Não vai fazer mal pra ninguém E desenvolver alergia a esmalte, gente É muito comum Pode acontecer com qualquer um Pode ser que hoje você não tenha alergia E amanhã você venha a ter E aí eu fiquei esse um mês Sem usar nada nas unhas Esperando melhorar Gente, assim, na primeira semana já melhorou Ela me deu uma pomada pra aplicar no rosto Na primeira semana já melhorou E aí eu comecei a descobrir as coisas que fazem mal Que estão nos esmaltes O que é? Tá? Então se você pegar um esmalte Você quer usar um esmalte Primeiro você pega uma lupa, né? Porque vem uma letrinha tão pequena Que você quase morre pra ler Olha atrás lá naquela parte de componentes E se tiver dibutil, tolueno e formaldeído Você já sabe que são esmaltes que vão te causar alergia Caso você tenha a reação alérgica, tá? Porque vai te fazer mal caso você já tenha alguma alergia Uma outra coisa que é interessante É você já priorizar aí as marcas que são hipoalergênicas Por quê? Já que todo mundo um dia pode desenvolver alergia Meu, então já evita Evita já Porque eu, por exemplo, tive Com esse esmalte Tive... Eu acho que já estava acontecendo isso comigo Antes Porque eu tinha... Tava na moda dos esmaltes neon E eu queria usar aquele esmalte Cheguei, sabe? E aí eu comprei o esmalte Foi quando começou aquilo tudo Na verdade eu acho que a concentração de formal desse esmalte que eu usei Era muito alta Então, sinal que Algum momento desencadeou Então se você já puder evitar Isso desencadear em você Ó, vai ser ótimo E agora eu vou dar uma sugestão de algumas marcas nacionais Que você vai comprar E vão ser hipoalergênicas Que não vão te fazer mal Uma outra coisa Se você tem aí Filha Criança Pequena Que gosta de pintar unha Cuidado, tá? Porque crianças são muito mais sensíveis ainda A esses tipos de componente Então se você puder Usar na criança Existem esmalte específicos pra criança Se eu não me engano é da Impala Kids Que ele parece uma serinha Assim, você aplica na unha Parece uma serinha E depois no banho já sai E isso não vai causar mal nenhum pra criança Mas se a criança for aquela que quer muito Porque eu sei que tem menininhas que são muito vaidosas E querem muito Dê prioridade aos esmaltes hipoalergênicos, tá? Por favor, mamães Olhem os esmaltes, tá? Tem que ser hipoalergênico Pra não causar uma reação alérgica na sua filha Ah, alergia em volta da unha É muito raro acontecer Na minha, por exemplo Nunca aconteceu, tá? Então se você tem também Uma reação alérgica em volta da unha Pode ser sim que seja uma alergia ao esmalte Mas em volta da unha Mais o rosto Praticamente certeza Te aconselho muito a procurar um médico Pra dar uma olhada, tá? Então no Brasil O que você vai encontrar? Fora do Brasil, gente Todos os esmaltes já são hipoalergênicos Então se você viajar pra fora Ou comprar marcas internacionais Já sabe que lá A vigência As leis de lá Já fazem Já obrigam os esmaltes a serem hipoalergênicos No Brasil você vai encontrar Colorama Toda a linha da Colorama Hoje em dia é hipoalergênica Graças a Deus Você tem todas as cores que você quiser E por um preço bem acessível Uma outra linha também que é agora É da Risqué Eu não tenho nenhum da Risqué aqui agora comigo Mas da Risqué Aqueles que tem aquele cortezinho na tampa Assim meio achatadinhos Também são hipoalergênicos Então são ótimos pra você usar É da linha da Hitz Da Giovanna Antonelli Da Marina Rui Barbosa Os esmaltes da Hitz em geral também são E eles vêm escrito aqui For free Então além dos três que eu falei Eles tiraram mais alguns componentes Então já são hipoalergênicos Então os esmaltes da Hitz também você pode olhar Que vão ser Os esmaltes da linha Make B De O Boticário Da linha Intense Quando sai esmalte Eles não são hipoalergênicos Então esse da linha Make B Sempre vão ser hipoalergênicos Do Avon também Também tem a linha hipoalergênica do Avon Então olha lá Também vem escritinho Que eles são hipoalergênicos Deixa eu ver aqui Fórmula for free Então eles também 3 free, 5 free Então são fórmulas free Que são fórmulas que tiraram os componentes causadores de alergia Da Maybelline também São hipoalergênicos Você também pode usar sem medo de ser feliz E isso também vale Gente, pra base Uma outra coisa que você deve evitar também É a acetona Cuidado com a sua acetona Use um removedor de esmalte sem acetona Porque se você tiver alergia A usar acetona vai desencadear também E deixa eu ver o que mais Aqui tem uma outra linha também Que tem uma linha específica Que é a DNA Italy Também Essa marca aqui também Que eu recebi de presente De uma amiga Da Michelle Da Michelle Um beijo Pra Michelle Que é a Nano Vitaly Ó Também Que ela me mandou Que também É sem formol Sem tolueno Sem O dibutil Às vezes vem como sigla Como DBP DBP Também Então você também vai encontrar Um beijo aí Pra Michelle E as linhas internacionais Vocês podem usar Sem medo de ser feliz Se você quiser usar Os esmaltes da NYX Os esmaltes da MAC Da Chanel Da Jordan Sei lá Da Givenchy Então esses todos Você pode usar Sem problema De ter a reação alérgica Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado Desse papo Esse aqui que eu estou usando Hoje Gente Deixa eu mostrar qual que é Ah Os esmaltes da Revlon Também a gente encontra No Brasil fácil Também pode usar O esmalte que eu estou usando Hoje É o da Clean Color E ele chama Lavander Ó Da Clean Color Depois eu até vou passar Um site pra vocês Foi onde eu comprei isso aqui Que tudo lá custa Um dólar só Qualquer item que você Encontrar no site Custa um dólar Eu vou fazer um vídeo Que vai ser uma loucura Vocês vão pirar nele Esse aqui você não Encontrar no Brasil ainda Mas da Revlon Você vai encontrar Mavala também Gente Hoje em dia você vai encontrar Muita 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 esmalte legal Que você pode usar Sem medo de ser feliz E pintou a dúvida É só procurar os componentes Tá bom? Então se cuida aí Cuida direitinho Nas suas unhas Do seu rosto Porque ninguém vai fazer maquiagem Com o rosto todo pipocado Né? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não se esquece Dá aquela curtidinha minha Aqui embaixo Se inscreve Comenta Compartilha Manda sua sugestão Sempre Um beijo Até a próxima Tchau 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 Tchau